O Valen é o primeiro bar temático de erotismo do Brasil e a nossa missão é fazer as pessoas falarem mais e melhor sobre a sua sexualidade. Tudo gira em torno do erotismo. Então, as atrações culturais, a questão gastronômica, especialmente a decoração, respiram muito a questão da sexualidade, a questão do sexo. Dentre tantas atrações que a casa oferece, a gente tem um dossiê, Underwear, que é uma cabine fotográfica, onde as pessoas podem tirar fotos de como elas vêm vestidas para a balada, só que sob a perspectiva do que elas usam por baixo, da lingerie. Essas fotos vão para o banheiro, onde a galera pode se divertir olhando e procurando as fotos alheias. A gente é a primeira casa de Porto Alegre a trabalhar o conceito de mixologia molecular. A gente tem uma série de drinks que mexem com o estado natural das bebidas, então a gente tem bebidas gasosas, bebidas sólidas. Nós temos também uma bebida que faz muito sucesso, que é o morritão. Tem dois litros e meio de morrito, serve quatro pessoas. E é uma bebida que tem tudo a ver com a casa, porque é uma bebida social. A nossa gastronomia toda é construída em cima de precentes afrodisíacos e a interdiva a gente sugere que vocês probem também.